São Paulo, paraquitismo, domingão, apareceu o Rafael aí, pediu pra se jogar do avião, beleza? De quem foi a ideia dessa maluquice? Fala aí. Foi minha, eu acho, da minha mãe também, assim, mas eu quero mesmo ter. Tá ali só registrando, entendeu o treinamento direitinho? Bora voar? Bora voar. Eu sou o Brisa, vou levar o Rafael, solta de paraquedas aqui na São Paulo, faz de uma. Vamos lá. Eu sou o Brisa, eu sou o Brisa, eu sou o Brisa, satana temador. Eu sou o Brisa, eu sei o Brisa, eu sou o Brisa, eu sou o Brisa, eu sou o Brisa, eu sou o Brisa, Eu estou a tentar me ajudar porque eu sei que você está certo. Então vá fazer o que você gosta. E aí Rafael, minha bolagem é autorizada, bora tirar o dedo no chão? Finalmente. E aí Rafael, a hora tu tinha para dentro e tu ficou lá embaixo, tá vendo? Tô tendo que ligar, pelo menos eu espero pra ter quando eu tiver caindo. Tá, obrigado. Nossa, gente, não tem mais aqui. Tá alto ou não? Tá rápido, tá rápido. Não é nada, não tá alto não. Aqui a gente tá em todos os pés, mais ou menos. Olha aqui na minha mão, aqui tem 10, 10, 10. A gente tem que chegar em 12? A gente acabou de passar a entrada e a mesa tá alto. Bom salto pra gente. Bom salto pra galera. Bom salto pra gente. Bom salto pra gente. Bom salto pra gente. Fala aí, moleque, como foi? Olha pra sangra lá! Caralho, animal, sério! Sem dúvida! Ai, nossa, incrível, na moral! Sem dúvida! Você já está louco, embora, sabe? Você já está louco, no? Você já está louco e lembrou neve, mas o seu poder é melhor e melhor. Ela é de cara de risco! Vai até, você já está louco. Como já é? Ali, você já estava louco na frente. Caralho. 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 Fica segurando a roupa de minha câmera. Parabéns pelo saldo. Parabéns pra você. Eu só tô aqui em carona. E aí, menino. Conta como é que foi essa aventura. Caralho. 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 Parabéns pelo saldo. 4.4 mil metros por hora. Valeu, doidão. Bye-bye.